Olá, muito boa tarde para você, meio-dia e 51. Tremembé está em festa e a comemoração este ano em dobro. Isso porque os devotos do Senhor Bom Jesus celebram as festividades dentro da igreja que estava fechada para a restauração. As portas estão abertas para a fé na Basílica de Bom Jesus. Depois de cinco anos, os devotos de Tremembé puderam acompanhar uma missa dentro da igreja. Quem ficou feliz foi Dona Maria Lúcia, de 95 anos, que, ao lado das filhas, voltou a participar do coral. Nem tem como agradecer. Então, que o Bom Jesus abençoe todos nós. A Basílica do Bom Jesus de Tremembé passa por uma reforma. As obras começaram em fevereiro, quatro anos depois da interdição da igreja por problemas estruturais. Na primeira etapa, o telhado foi recuperado. O projeto de restauro tem incentivo do Ministério da Cultura. Nós estamos concluindo a primeira fase. Ainda vai levar uns dois meses nessa primeira fase. Mas nós já estamos satisfeitos por podermos, então, abrirmos a Basílica, reabri-la, de forma com que, então, nós possamos celebrar e o povo, então, também celebrar. E, sobretudo, porque esse ano é os 350 anos da presença da imagem do Senhor Bom Jesus em Tremembé. Então, é um ano jubilar. É um ano festivo. E nós nos esforçamos o máximo para que acontecesse esse momento dentro da Basílica. Então, a própria empreiteira e a comunidade foi um esforço muito grande para celebrar os 350 anos dentro da Basílica. Hoje, a oração de Maria Zélia em frente ao altar é, na verdade, um agradecimento. Ela é integrante da Irmandade do Bom Jesus e já estava com saudades de ficar pertinho do padroeiro da cidade. Já orávamos lá, agora aqui de novo. Estamos na casa do Senhor, rezando com o Senhor Bom Jesus. Mesmo com as portas abertas, a reforma aqui na Basílica Bom Jesus continua. Ainda faltam restaurar os vitrais, as paredes, os pisos. Tudo deve ficar pronto no final de 2014. O projeto vai custar ao todo 2 milhões de reais. Nós contamos com a participação, com doações. Contamos com as empresas que puderem vir junto. Nós estamos com a lei Rouanet. Então, pode ser deduzido no imposto de renda. Os doadores poderão deduzir no imposto de renda. Então, isso tudo facilita e tudo ajuda. A Basílica do Bom Jesus foi construída no século XVII e integra o patrimônio arquitetônico do centro de Tremembé. Mais que o valor histórico, o local também é recinto de fé. Eu agradeço a ele, tudo o que ele faz por mim. Minha saúde, estou com 80 anos. Minha saúde, ainda eu ajudei no que posso, sabe? Bom, a festa em Tremembé segue até o dia 12 de agosto. Em nossa página na internet, tvbandivale.com.br, você confere toda a programação. A Polícia Militar divulgou hoje o balanço da Operação Jesuíta, realizada entre os dias 23 e 24 de julho, durante a visita do Papa Francisco à Aparecida. No dia 24, foram registrados dois atropelamentos, sete furtos, quatro roubos, além de dois casos de direção perigosa, um por embriaguez. Nos dois dias do evento, a operação contou com 2.300 policiais militares, além de homens das Forças Armadas, totalizando 5 mil. A Basílica deve divulgar ainda hoje o número de Romeiros que passaram por Aparecida no dia da visita do Pontífice. Mas a estimativa inicial, a gente lembra, era de 225 mil Romeiros no santuário durante as festividades da Jornada Mundial da Juventude. A Polícia Civil de Itaubaté vai usar imagens do circuito interno de segurança de um supermercado para descobrir quem abandonou um recém-nascido na noite da última sexta-feira. Duas clientes que saíam de uma loja encontraram a criança por volta das 8 horas da noite. A polícia e o Conselho Tutelar foram acionados imediatamente. A criança recebeu a alta do pronto-socorro infantil do Hospital Universitário para onde estava internada desde o dia do encontro. Ela será levada agora para uma casa transitória no bairro Jardim Morisco. Segundo a polícia, a pessoa que deixou a criança pode responder a processo por abandono de recém-nascido e pegar de seis meses a três anos de prisão. A polícia também orienta que quem tiver informações pode ligar para os telefones aí no seu vídeo, a 177, ou também para o próprio telefone da Delegacia de Defesa da Mulher, 3621-5499. Um menor de 17 anos foi apreendido e outros dois jovens de 19 e 20 anos presos por roubo na noite de ontem no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté. Eles roubaram uma bicicleta no centro da cidade e fugiram após o crime. Mas durante a abordagem, os militares encontraram no carro onde eles estavam a bicicleta roubada. Esses dois ainda levaram a polícia à casa de um terceiro integrante do grupo. Na residência, os militares encontraram outra bicicleta. Cada uma estava aliada em R$ 1.500. Um dos suspeitos tem passagens criminais por tráfico de drogas. Os dois maiores foram levados à cadeia pública de Guaratinguetá. A seguir aqui no Banho de Cidade, queda de energia na Santa Casa de São José dos Campos causa susto em pacientes. E ainda a polícia registra um grande movimento na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, por causa do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Não saia daí, a gente volta já, meio-dia e 57. Tchau, tchau.